Olha como fica bonito uma pia como essa na sua casa. GGM faz. Quais? Faz pias, lavatórios, escadas, lareiras. Olha que bonito, até mesmo no lavabo. Fica chique, é mármore com uma cuba como essa. GGM, projetos especiais de marmoraria própria. O que pensou em mármores e granitos? Vocês realizam. Fazemos. Fala de pagamento aqui. Olha, nós estamos fazendo tudo em cinco vezes e aceitamos todos os cartões de crédito. Inclusive o ConsumCard. Isso é muito legal pra quem tá construindo e tá reformando, né? E o pessoal aqui, gente, vai te explicar direitinho. Às vezes você acha que tudo é igual. Ah, mármore é tudo igual. Não é tudo igual, não tem problema que o pessoal vai te orientar pra você fazer uma compra muito legal. Você tem agora aqui, olha, é esse que a gente... Esse é o granito capricolonial na medida 40 por 40, R$ 42,90. Você diminuiu o preço? Abaixou. Vamos ficar arrancando, mania de deixar... R$ 42,90, é isso? Isso. Agora esse aqui, mudou também o preço? Mudou, abaixou. Branco fantasia. Aqui só abaixa. Então vamos abaixar. Branco fantasia na medida 40 por 40, R$ 44,90 o metro quadrado. Abaixou R$ 4,00, hein? Gente, cinco vezes sem juros. Se você vai comprar mais, eles vão te dar um desconto maior ainda. Desconto não, vão te facilitar, tá? Mármore travertino, medida... Na medida 40 por 40, R$ 66,90 o metro quadrado. Esse mármore é chique. Você vê em revista Decoração Sonho que tem na sua casa, você consegue comprar aqui na GGM. E pra você também que quer um outro mármore, esse aqui é chiquérrimo. Usou muito na década de 70 e tá voltando bastante, né? É na medida 30 por 15. É o mármore branco Espírito Santo na medida 30 por 15. Esse, ninguém pode falar o preço. R$ 11,90 o metro quadrado. É, aqui é a GGM. Agora, você quer um outro tipo de mármore, mármore importados, você quer outro tipo de granito, olha só o tamanho do estoque, todo dia chegando mercadoria e eles vão fazer realmente um preço muito bom. Realmente GGM, sempre renovando, consegue ter um preço legal. Certo? Vamos facilitar. Ponta de estoque até 50% de desconto. De segunda a sexta, das 8 às 8, sábado, das 9 às 17, a vida, Pedro Bueno. 817, atrás do aeroporto de Congonhas. O telefone, ó. 50, 31, 57, 21. Mármores e granitos? GGM. Vem.